Bike Book Blogsport.com, Mural de Bulgarim.com, Folha do Recôncavo.com.br Nós estamos aqui na base naval de São Tomé de Paripe. Saímos, no caso eu e alguns amigos da Barra, para nos encontrarmos com o grupo Itapagip é do Pedal. O Itapagip é do Pedal é um grupo da Ribeira que faz pedais por toda a Bahia. E aqui em São Tomé, como sempre acontece em todos os passeios, a gente descobre pessoas que nos abordam e dizem, olha eu também sou do Pedal. E aí nós encontramos aqui com o Augusto, que além de trabalhar na construção civil, tem esse caldo de cana aqui. Então os bicicleteiros da Bahia, quando vierem a São Tomé de Paripe, na base naval, então vem aqui tomar o caldo de cana com o nosso amigo Augusto. Agora você vai falar do seu pedal, inclusive do acidente que lhe retirou aí de tempo. Ele teve um acidente, mas já está recuperado. No acostamento o motorista atropelou o Augusto, mas felizmente deu tudo certinho e ele está já aí com tudo para poder voltar aos pedais. Com você, primeiro o pedal que você faz, o grupo que você anda. Primeiramente, a saudade é muito grande de desprezar os colegas, devido ao fato do acidente que aconteceu comigo, mas graças a Deus está tudo sob controle. Nós temos o Pedal da Estrada, que é o nosso grupo, o Pedal da Estrada, e tem também os colegas aí, que a gente encontra aí, as pistas aí, nós gostamos muito de se encontrar, a turma aqui, toda que a gente se encontra. Então a gente sente a saudade quando não se encontra, né? Perfeito. Quando ficamos sozinhos, solitariamente, a gente se sente sozinhos. Mas quando a gente fica tudo feliz, quando a gente encontra os colegas. Então a gente fica muito... Você mora aqui mesmo? Eu moro em Paripo também. Moro em Paripo. É, moro em Paripo. Paripo. E você mesmo parou totalmente o pedal, por causa da bicicleta? Não, não, não. Estou retornando já, brevemente. Ah, retornando. Já, já, já. Já, já, já. A minha tia, ok? A saudade é muito grande, velho. A saudade é grande. Ok, meu amigo, eu estava ficando sem perda lá, é? Você vê, velho, com a bicicleta, está toda arrumadinha, o cara me atropelou no acostamento. Às seis horas da manhã. Aí chegou... E aí quem vai levar a bicicleta, a bicicleta, aí eu levo, eu levo, eu levo. Aí desmaiei, não vi mais nada. Aí ele pegou, me socorreu, chamou o SAMU, me socorreu, levou pra Cajazeira, fiz o corredo, graças a Deus. Levou minha bicicleta, levou meu capacete, levou tudo, velho. Só que o SAMU pegou a branca pro carro dele, entregou pra mim. Aí eu fui no Detran, recorrei, chegou lá, peguei todos os dados lá. Aí eu consegui localizar, telefonei pra ele, que ainda está aí fora e tudo assim, mas ainda... Aí chegou, comecei a comer direitinho, aí pegou o seu e-mail, pô, eu tava com outra bicicleta. Mas só pagou toda a comum, né? Comendo de loja, né? Agora que eu tô começando a levantar, trocar as petas pra poder voltar ao normal, que era... Mas ele ficou com a bicicleta... Levou bicicleta, capacete, levou tudo. E não te preocupou pra devolver, não? Não é que querem não fazer a defesa do rapaz, não, mas às vezes eles ficam com medo também. É, tão bem, velho. Agora nós vamos falar com o nosso amigo aqui, Barbudo. Barbudo é o seguinte, é uma figura já, vamos dizer assim, você lembra assim, suburbana, ribeira. Aí você lembra logo do Barbudo, que ele está em todos os pedais, ele está em todos os grupos, inclusive no pedal do protesto a respeito da morte da índria, de Apaulista, atropelado e morto em São Paulo. Ele saiu da ribeira à noite pra ir pra lá. Se aposentou somente pra pedalar, quer dizer, vive uma folga eterna, anda pedalando desde os 12 anos de idade. Agora você, pra eu não contar a sua história, você mesmo conta aí pro nosso bicicleteiro da Bahia. A minha história é como de quase todo bicicleta, né? É o prazer de pedalar, né, que diz assim, passar algumas partes, outros colegas aqui enfrentando esse dia a dia de veículo, que é um pouco preocupante, mas se você se conduzir na sua reta determinada pelos fogos, competente e outras coisas mais, você chega no seu caminho sem problema quase nenhum. Isso eu te garanto, porque eu pedalo desde a idade de 12 anos, e graças ao meu bom Deus, eu tenho 60 anos, nunca fui atrapelado, nunca atropelei ninguém, e tenho uma maior distorbilidade de pedalar bicicleta. Por final, eu já visitei duas cidades daqui de Salvador, como Paulo Afonso, que eu terminei de chegar há poucos dias, e Léos, que eu também tive ano passado. E sempre essa costa aqui de Salvador, Maribel, Candeias, Minha Verde, eu sempre tô com os grupos, pedalar numa boa, com maior tranquilidade, e passando boas coisas por meus amigos, que eu adoro muito, pedalar bicicleta. Olha, é o seguinte, quem tiver no centro da cidade, tiver interesse em conhecer esse lado daqui de Salvador, que é um lugar lindo, tem imagens nossas aí no YouTube, é um lugar lindo, e que as pessoas do centro de Salvador não conhecem. E muita gente tem vontade de vir aqui, mas fica com medo, achando que há muita violência, que há mais aqui, vindo com pessoas assim como o Barboso, aí eu vou pedir a gentileza dele, pra se oferecer como guia desse pessoal, porque o cara tá aposentado, quer pedalar todos os dias. Deixa o contato. Então é um contato aí pra o pessoal das bicicletas. Agora eu vou te pedir um favor, meu cineasta, chegar um pouquinho, porque o áudio não é tão bom pra pegar de longe. Então, meu amigo, dê um contato aí pra quem quiser pedalar, com esse bonitão aqui da suburbana, viu? Seminovo. Seminovo, seminovo. Eu, no momento, eu não navego na internet. Agora tem um telefone fixo e tem um telefone celular. Se alguém se interessar em querer dar uma volta na Bahia de Todos os Santos, só é me ligar pro meu celular, é 8170 1044, ou meu telefone interno, depois das 19 anos, me sinto incomodado, já se viu um amigo, queria conhecer Salvador. É 3391 2214. Se quiser ligar e conhecer um pouco de Salvador, conte comigo, eu tô aqui disponível pra mostrar toda a beleza de Salvador, qualquer um que se interessar. É um pouco de Salvador que o turista não conhece. Eu vou mudar, na verdade não é um pouco, é um muito da Bahia de Todos os Santos, que está aqui nessa região, que não estão nos nossos cartões postais. É exatamente essa parte que o nosso amigo Barbudo conhece. Mas ele conhece também o outro lado. Só que ele circula mais aqui nessa região. Na outra região as pessoas normalmente vão sozinhas, sem preocupações. A preocupação é de vir pro lado de cá. Aí você reúne aí duas, três, quatro pessoas e marca um encontro com o nosso amigo. Por enquanto, gratuito, um presente de Barbudo para a TV Rua. Com certeza. Obrigado, Barbudo. É um prazer imenso, Pedro. É um prazer imenso, Pedro. É um prazer imenso, Pedro. Obrigado, por favor. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto